Eu sou Rafael, psicólogo, e às vezes a coisa mais fácil é não tomar uma decisão, mas não é necessariamente a coisa correta. Hoje a reflexão é sobre Kanao Tsuyuri, tem spoiler de todo o anime de Demon Slayer. Vamos lá! Acredito que muita gente que assistiu esse anime achou bem curiosa a forma dessa personagem de lidar com decisões. Será que ela poderia ter algum problema de base psicológica que acabaria influenciando ela a não tomar nenhum tipo de decisão? Vamos entender isso. E vamos entender também porque não conseguir expressar emoções ou identificar elas pode atrapalhar ou até paralisar uma pessoa e de fato fazer escolhas na vida. Demon Slayer é um anime muito interessante de analisar porque muito da resposta de cada personagem, muito da personalidade de cada personagem vem do passado, vem de suas experiências anteriores. E mesmo que o anime às vezes demore um pouquinho de tempo só para mostrar o que realmente foi ali a trajetória passada do personagem, mesmo um pouco o tempo já explica muita coisa. Kanao passou por bastante coisa e isso foi afetando ela ao longo da história. Seu presente é um reflexo desse passado bem complicado que ela enfrentou. Ela vivia em um ambiente com dificuldade de recursos e ainda por cima era abusada fisicamente nesse ambiente pelos seus pais e pelos seus irmãos, dor física e psicológica, fome e maus tratos. Ela cita até de maneira muito forte que ela sofria muito, vivia em intenso sofrimento, mas que em um determinado dia a corda se rompeu e ela passou a não sofrer mais. E mesmo após os pais dela a venderem, mesmo assim não existia mais sofrimento algum. Algumas pessoas quando passam por uma situação muito traumática ou situações extremas como rejeição, abandono ou vergonha, elas podem entrar em um modo entorpecente, como parte de uma resposta de congelamento. Na verdade, essa dissociação vem dos nossos instintos animais para sobrevivermos às circunstâncias mais inimaginavelmente difíceis. Ou seja, quando as coisas nos sobrecarregam, quando recebemos um grande impacto, desonectar-se das situações pode ser a única maneira de preservarmos nossa sanidade ou salvarmos nossas vidas. Como no caso da Kanao, é como se o sistema cerebral dela usasse esse método de não sentir mais nada para protegê-la. O transtorno de despersonalização é a experiência de se sentir irreal, desapegado e muitas vezes incapaz de sentir emoções. Os indivíduos que sofrem de despersonalização sentem-se como se fossem observadores externos de si mesmos e muitas vezes relatam sentir uma perda de controle sobre seus pensamentos ou ações. E a forma como a Kanao descreve essa experiência mostra que ela passou por algo muito parecido com isso. Seu sofrimento sentido foi tão imenso que ela se desligou de todas as emoções como uma forma de se proteger. Só que isso desligou, de certa forma, a capacidade dela de sentir, inclusive as emoções positivas, como alegria e euforia. Ou seja, é uma forma do corpo lidar com uma situação, mas acaba exigindo um custo muito alto. Então ela era uma escrava, ela foi vendida pelos seus pais, e a Kanae e a Shinobu encontram ela. Quando a Kanae olha para ela, apenas o que ela vê são olhos sem vida. É como se não tivesse ninguém ali, e após ser comprada pelas duas, Kanao começa a receber um tratamento que ela nunca tinha tido. Porque ela não conseguiu o básico do que um ser humano precisava para viver tranquilamente. Só que o ponto é, o dano já estava feito. Kanao não conseguia fazer nada, não conseguia decidir nada. Ela simplesmente estava apática, ela não conseguia ir comer, por exemplo. Seu estômago roncava de fome, mas ela mesmo assim precisava de alguém para dar comida a ela, para decidir que ela deveria comer. Então a Kanae tem uma ideia, e pede para que a Kanao jogue uma moeda sempre quando tiver que decidir algo, sempre que tiver que tomar decisões. Aquela ideia era uma forma de proporcionar pelo menos o mínimo de autonomia à garota. Kanao utiliza aquele método como sua nova maneira de lidar com decisões. Pois antes ela não conseguia decidir nada, nem o que iria comer. Ela sempre acabava deixando para as outras pessoas decidirem por ela. De alguma forma, ela aprendeu que não podia tomar decisões. Tudo isso muito pela dinâmica que ela vivia em sua infância, onde qualquer ação que ela tomava poderia significar que ela sofreria algo. Tomar decisões é algo que pode assombrar qualquer pessoa, qualquer um de nós. Apesar de tomarmos várias decisões ao longo do dia, escolhas que envolvem danos maiores podem acabar nos paralisando. A paralisia da decisão pode causar tendência nas pessoas de procrastinação. Quando nos sentimos pouco confiantes em tomar uma decisão, muitas vezes a adiamos completamente. Ou como no caso da Kanao, paramos totalmente de decidir. Como cita o pesador John Hughes em um estudo, quanto mais adiamos uma decisão, menor será a probabilidade de a tomarmos. Nesse estudo, foi visto que a maioria dos fumantes que adiaram a data de parar de fumar, por causa da diminuição da força de vontade, tiveram menos sucesso em realmente parar de fumar no futuro. É por essa razão que o autor James Clear, cuja especialidade reside na formação de hábitos e na tomara de decisões, nos aconselha a tomar decisões importantes, mesmo quando não nos sentimos qualificados ou confiantes o suficiente para tomá-las. Ou seja, precisamos começar antes mesmo de nos sentirmos prontos. Porque tomar decisões pode deixar você com um senso maior de autonomia sobre sua própria vida. O que é o oposto que acontece ao Kanao, que vive sua vida de acordo com o que decidem para ela. De algum modo, aquilo pode ser um grande alívio, mas a longo prazo você pode começar a perceber que essa não é sua própria vida. Só que também tem a questão de falta de emoções, e isso chama muita atenção na personagem. Talvez não a falta delas, mas sim também a incapacidade de senti-las. Sentir uma emoção por completo é uma das melhores maneiras de cura. É o mesmo processo que acontece com nossos músculos. Eles sofrem atrito e desgaste quando fazemos exercícios, para justamente voltarem mais fortes. Nas emoções é a mesma coisa. Se nos permitirmos sentir a dor, com o tempo vamos nos curando. É basicamente suportar a dor, porque em breve o melhor virá. Isso acontece quando aceitamos sentir a dor. Mas esse crescimento ocorre apenas quando você sente as emoções de fato, e não tenta fugir delas com ações que tem por objetivo abafado. Por exemplo, quando você se preocupa com algo ruim, você pode começar a se recompensar para não sentir aquela dor. Talvez com um senso de retidão, ou autovalidação. Isso explica o quanto eu me sinto mal. Ou autoproteção. Se eu continuar pensando sobre isso, não acontecerá novamente. E essas são recompensas importantes, especialmente no início da dor. Mas, eventualmente, você pode estar evitando o desconforto de realmente entrar em contato com a dor, o que pode prolongar a dor. Só que existem dores que vão além, como é no caso da Kanao. Provavelmente o que ela sentiu foi muito forte. Tão forte a ponto dela evitar qualquer tipo de dor. Por isso que ela não decide. O ato de tomar decisões jogando a moeda para cima, era com o objetivo de que as decisões não afetassem tanto ela assim. Ela tomaria mais decisões, porém com menos peso. E tomar decisões é diferente para cada um de nós. Alguns estudos mostram como a tomada de decisão é única dependendo de cada pessoa. Por exemplo, foi demonstrado que pessoas com grande abertura à experiência tendem a tomar mais decisões arriscadas do que os com alto grau de neuroticismo. Os neuróticos também têm pior desempenho na tomada de decisões, especialmente quando têm que decidir sob pressão. Enquanto as pessoas extrovertidas podem ser mais confiantes em suas escolhas, mas também mais cooperativas e altruístas. Um estudo de Hatlin e Phelps enfatizou como a tomada de decisão diária dos indivíduos ansiosos é influenciada pelo seu medo e preocupação excessiva. E é aí que entra a função do Tanjiro na vida dela. Tanjiro mostra para ela o tanto que é importante ela mesma tomar as próprias decisões. Ele pega uma moeda para decidir um resultado. E independente do resultado que viesse, ele queria que ela escolhesse o que realmente era importante para ela. Ele cita que ela precisava seguir o que estava dentro de seu coração. Se você está em uma floresta e quer sair dela, você precisa tomar uma decisão para qual caminho seguir, porque você precisa sair da floresta. Se você não tomar nenhuma decisão, você vai continuar lá. A primeira demonstração de autonomia que ela começa a criar é quando ela consegue segurar o Tengen e impedir que ele levasse a Naho e a Oi. Sendo que momentos antes, ela já queria de novo jogar a moeda, ao invés de decidir. Só que nesse momento, ela se lembra das palavras do Tanjiro, de que ela era responsável pelas próprias escolhas. A escolha, mesmo se ela for errada, ela te proporciona um maior bem-estar, pois causa mais autonomia, algo que nós humanos buscamos. Um estudo sobre funcionários públicos britânicos concluiu que os funcionários de baixo escalão e não fumantes tinham mais problemas de saúde do que os executivos, os líderes da empresa. Quando eu vi esse estudo, eu me perguntei, tá, mas por quê? Geralmente, quem trabalha em cargos maiores tem mais responsabilidades e um estresse maior. Só que o estudo mostra que a percepção de escolha pode ser mais importante do que a dieta e outros fatores para a saúde. Muitas pessoas relatam o equilíbrio entre vida profissional e pessoal como motivo para iniciar seu próprio negócio. No entanto, os proprietários de pequenas empresas trabalham frequentemente mais horas por menos dinheiro do que na vida empresarial. No estudo, é mostrado que os executivos têm um senso maior de autonomia pelo simples fato de poderem escolher mais. Outro estudo descobriu que o número de mortes foi significativamente reduzido num lar de idosos em comparação com outro grupo de controle quando as pessoas tiveram três opções adicionais sobre o seu ambiente. Sentir que pode decidir sobre a própria vida causa uma sensação maior de bem-estar. Tanjiro queria provocar exatamente isso na Kanao. Ele queria que ela vivesse uma vida mais próxima ao que ela realmente queria. O ambiente e as pessoas vão modificando nossa percepção do mundo e, consequentemente, a percepção de nós mesmos. Kanao, em um determinado momento, percebe que suas emoções estão voltando. Ela chora ao perceber que o Tanjiro estava bem. Isso mostra que ela voltava novamente a dar espaço às suas emoções. E isso é um ponto muito importante na história. Sentir emoções tem o seu preço. Porque você não vai sentir só emoções agradáveis, mas as desagradáveis também. A maior lição dessa personagem e da história dela é sobre agir. É sobre ação. Precisamos tomar decisões. Aceitar as consequências, mas sempre agir. Uma boa decisão é aquela que lhe dá as melhores chances de um bom resultado. Mas raramente é aquela que garante o sucesso. De vez em quando, você tomará uma boa decisão. Porque com todas as informações que você possui, as coisas ainda podem dar errado. E isso não significa que cada decisão da qual você se arrependa tenha sido errada. Longe disso. Porque o seu cérebro desencandeia arrependimentos como resposta a resultados ruins. E não a decisões erradas. Por isso, trate o arrependimento como uma oportunidade de aprendizado. Mas não se concentre em evitá-lo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.